Meus amigos, minhas amigas do PTM, estamos chegando próximo ao Natal. O que é o Natal? Natal é magia, Natal é encanto, Natal é amor, Natal é esperança, Natal é fé, Natal é ternura, Natal é missão. E eu quero desejar aos meus amigos e minhas amigas do PTM um feliz Natal, Natal em família, Natal com coração, gritando de amor e com a alma em chamas de carinho e de esperança. Quero também dizer que dentro de mim existe uma mensagem que eu quero transmitir aos meus amigos e minhas amigas. Tivemos um ano maravilhoso. O PTB cresceu e nunca aconteceu em toda a sua história. Em 2016. Cresceu graças a vocês que souberam sonhar e trabalhar. Mas temos um desafio para o 2018. Daí eu lhes desejar também um ano feliz. Onde não faltarão sonhos, nem faltarão os sonhos. E o horizonte maior da família do PTM é enfrentar os mesmos obstáculos que enfrentamos esse ano. E vamos vencer. Somos o partido que mais cresceu no estado de São Paulo. Somos o partido que tem apenas 18% de rejeição. Enquanto o PSDB e o PT passa os 75%. Menor partido em rejeição. O que significa que é o partido mais amado no estado de São Paulo. Então, meus amigos. Além de eles desejaram um ano maravilhoso. Um ano com muito amor. Eu quero discutir. Este é o nosso ano. Como sempre digo. Embalado na música. De um grande cantor. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer. 2018. 2018 vai ser o nosso grande ano. E vocês, meus amigos. Vão ter oportunidade. De olhar para cima. Conversar com as estrelas. E poder afirmar com muita tranquilidade. Somos felizes. Que temos um partido. Um partido familiar. Licenciado. Na dignidade. Do trabalho. Do trabalho. No amor. Para você. PTB. Pegue o PTB. 72 anos de história. Feliz 2020.